Yoga é um estado crônico de presença com coerência emocional. Por que crônico? Geralmente o crônico, ou a palavra crônico, ela está ligada a um desconforto, a uma doença crônica. Doença crônica, dor crônica. Mas eu trouxe o crônico exatamente para chamar a atenção do meu aluno e linkei o crônico com presença. Então, o hábito de se fazer internamente, mentalmente, presente com uma grande frequência. Até que esse hábito se torne naturalmente uma habilidade. Então, ao invés de você desenvolver a habilidade de estar sempre ansioso, porque você treina ansiedade, você treina ansiedade, você treina ansiedade, daqui a pouco estar ansioso se torna uma habilidade. Eu gosto de brincar com a ideia de que tudo que você treina muito acaba virando quase que um superpoder. Mas ninguém quer o superpoder de ficar ansioso. Então, o que o yoga nos oferece? Esse superpoder de estar presente. De estar absolutamente centrado naquilo que você está fazendo. Desde o ato de comer, de beber, de dormir, de trabalhar. Então, esse superpoder de foco. Sem essa mente que a gente, no universo do yoga, chama de essa mente macaco, que fica pulando para trás e para frente, para trás e para frente. Então, você vai para a memória do que você viveu. Ou saudosista, porque você viveu uma coisa boa. Ou ancorado em uma emoção negativa. E se arrependendo daquilo que já foi vivido ou feito. Ou você se joga para frente. Ou o medo de replicar o que você já viveu, te joga para frente. Sempre ansioso com o momento seguinte. Sempre incerto quanto ao seguinte. Quando você fica no passado ou no futuro, você deixa de estar no presente. Você deixa de estar no aqui e agora. Você deixa de estar experienciando o prazer do contato físico com as pessoas que você ama. Então, você perde essa emoção curativa, saudável. Porque você já está no medo do futuro. Ou nesse saudosismo do passado. Então, para mim, yoga é um estado crônico de presença com coerência emocional.